Música Criatividade na hora de fazer os pedidos As cartas interessadas ao Papai Noel são cheias de desenhos e cores Elas carregam sonhos e desejos que algumas famílias não tem condições financeiras de realizar Por isso, há mais de 10 anos, os Correios de Porangatu recebem os pedidos E procuram padrinhos que possam transformar os sonhos em realidade A carta para ser atendida passa por algumas recomendações A criança tem que ter até 10 anos, está estudando em alguma escola pública E cada pedido só será atendido uma única vez O prazo final para envio das cartas para a agência de Correios de Porangatu é dia 10 de dezembro E aí dia 20 o Papai Noel faz a entrega dos presentes na casa das crianças A ação também está sendo praticada por educadores Nesta escola, a direção fez uma parceria com a EG de Porangatu Para que todos os alunos ganhem brinquedos neste Natal Foram 170 cartas para o Papai Noel Nossa escola é uma escola de tempo integral E a maioria das nossas crianças são realmente carentes E precisam de um apoio no Natal Porque muitos não ganham presente Porque os pais não têm condições de comprar A ideia parece ter dado certo Todos os pedidos já foram adotados por professores e alunos da universidade E pelo visto, nenhuma das crianças vai ficar sem presente este ano Muitas crianças falam em suas cartinhas, como essa que eu recebi aqui Que ela nunca ganhou um presente do Papai Noel Então é o sonho dela ganhar um presente do Papai Noel Em que ela pede uma maquiagem E isso me emocionou e me faz sensibilizar com este pedido E que é o qual eu vou atender